Eu acabei de conversar por telefone com uma pessoa que disse ter tido uma visão espiritual comigo, que eu apareci diante dos seus olhos numa imagem que me mostrava com uma foice na mão. Então ela conta que essa foice não era a foice do comunismo, mas que era uma ferramenta que eu estava usando no lugar do cajado que eu deveria usar. Uma visão, portanto, segundo ela, alusiva ao meu comportamento nessas eleições. Eu estou muito indignado pela associação da minha fé com a campanha de um candidato que apregoa o que o Evangelho condena. Eu disse para ela a seguinte coisa, o que é foice para as pessoas que politicamente discordam de mim é cajado para as pessoas que teologicamente concordam comigo? Eu disse para ela, eu estou recebendo mensagens do Brasil inteiro com jovens escandalizados com o apoio institucional da igreja a um candidato que se diz cristão e que apregoa a antítese do espírito do cristianismo. Jovens, portanto, que estão dizendo a seguinte coisa. Essa mensagem me tocou especialmente de alguém que me disse olha, pastor, eu estava me sentindo um louco na minha igreja porque todos apoiando o candidato e eu dizendo, mas eu não consigo ver as coisas assim. Até o momento que eu comecei a ler o que o Senhor passou a escrever e eu deixei de me sentir só. Então é para esse tipo de irmão na fé que eu gostaria de me dirigir agora e dizer que você não está só e dizer para você que eu concordo contigo que a igreja está botando os seus interesses políticos antes do evangelho que ela está mais preocupada em remover definitivamente do poder político um partido político está mais preocupada com isso do que com a salvação de pessoas porque se estivesse preocupada com a salvação de pessoas não daria esse apoio institucional que está causando escândalo milhões não estão entendendo eles querem saber o seguinte que espécie de Deus os evangélicos creem tem como encaixar na ética deles o discurso desse homem você não está só olha, eu quero lhe dizer que entendo perfeitamente sua angústia e sei das tentações que estão passando pela sua cabeça uma vontade de chutar o balde uma vontade de romper com a instituição sabe, de você dizer olha, tudo é fake sabe, num amor verdadeiro pelo evangelho a igreja se deixou cooptar politicamente de modo absolutamente acrítico e aí vem as maiores loucuras sobre a sua cabeça sabe, de você dar vazão às suas paixões de você dizer qual é o problema de eu voltar a me envolver com este pecado se a minha igreja se o meu pastor estão apoiando algo tão diametralmente oposto ao evangelho que eu conheci mediante a pregação de Jesus Cristo então eu aconselho a você primeiro lugar não tome nenhuma decisão definitiva agora porque não é sábio você tomar decisões que vão alterar significativamente o rumo da sua vida quando você não está no melhor da sua vida emocional da sua condição psicológica e espiritual outro ponto conforme se diz espera a poeira baixar está difícil mesmo de nós enxergarmos de nós lidarmos com essas questões com um pouco mais de objetividade outro ponto entenda que algumas pessoas estão dando esse apoio mas movidas pelos mais sinceros propósitos eu tenho amigos gente que eu amo de verdade que eu considero crentes e que estão dando esse apoio a esse candidato no qual eu jamais votaria porque pode acontecer portanto que pessoas estejam agindo a partir das melhores motivações e aquelas que estão mal motivadas aquelas que estão se deixando dominar pela covardia aquelas que estão mais preocupadas com seus interesses políticos do que com a glória do evangelho essas terão que prestar contas um dia diante de Deus uma coisa eu sei o tempo vai passar e toda pressão que você está recebendo juntamente comigo se transformará em objeto de louvor de adoração de ações de graças o que eu estou querendo dizer com isso eu não tenho a mínima dúvida que todos aqueles que nesse momento ficaram do lado do evangelho que lutaram pela glória do evangelho que dissociaram o evangelho daquilo com que o evangelho não pode estar associado lá na frente vão glorificar a Deus vão glorificar a Deus pelo Espírito Santo lhes ter dado graça de conseguirem se abstrair do contexto político e fixarem suas afeições apenas no evangelho e lutarem pela proclamação pura do evangelho e os que estão do lado de fora são os que serão mais beneficiados por isso porque eles perceberão que é alternativa que nós não pensamos igual e que há nas nossas igrejas portanto, gente que entende que andar com Jesus Cristo significa defender os valores inegociáveis da justiça do direito e da democracia e da democracia o que? é que? é